O espaço de uma universidade é espaço de disputa, não que eu seja, ache que vou transformar a universidade. Para mim ela não transforma, até porque a transformação não está na universidade, está fora dela. Nunca esteve na universidade a transformação de uma sociedade, né? A sabedoria não é relativa ao conhecimento, né? A sabedoria é anterior ao conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Em síntese, tem muito motor sem sabedoria nenhuma. Ele micro-reina no universo de conhecimento que ele tem e macro-ignora o mundo. Por isso, quando você chega numa universidade, eu quero pesquisar os povos indígenas. Não, você tem que recortar, tem que recortar, 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 recortar. Porque você tem que ficar muito vinculado ao conhecimento da infância, né? E a universidade é assim, continua sendo assim. Mas aí eu resolvi fazer isso como militância. Para mim é uma universidade, espaço de militância. Militar pela luta do meu povo, militar para poder transformar o mundo, do meu povo e transformar o mundo. A militância é essa, a universidade é esse espaço. E aí ela... Seria muito mais fácil, filha, não. Se você ser o índio aceito, né? Você ficar só falando da cultura indígena, mas não falando da questão da desigualdade social, número de presidiários no Brasil. Aí você vai ser incorporado pela lógica universitária, né? Ela vai te aceitar mais do que você vai ficar lá como mais um indígena numa mesa, fazendo concessões a ela. É o contrário, né? O espaço de uma universidade é espaço de disputa. Não que eu seja, ache que vão transformar a universidade. Para mim ela não transforma. Até porque a transformação não está na universidade, está fora dela. Nunca esteve na universidade a transformação de uma sociedade, né? Mesma coisa dos povos originais. A perseguição é na cara dura. A perseguição é na cara dura.